Boa noite a você que acompanha a programação da Rede Globo. Neste momento eu convido o senhor Otávio Floresbal, diretor-geral da TV Globo, o senhor João Roberto Marinho, vice-presidente da TV Globo, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fernando Oliveira, para aqui, num toque, iniciarem as transmissões da TV Globo Brasília Digital. Um toque no telão e começaremos as transmissões em alta definição TV Digital. Por favor. Brasília acaba de entrar nessa nova era. Assim, progressivamente, a TV Digital estará no ar em todo o Brasil. Olá, eu estou aqui para explicar e comemorar com você mais um grande passo tecnológico da nossa televisão. A chegada da TV Digital a milhões de lares que recebem o sinal gratuito da TV aberta brasileira. Aqueles fantasmas, zumbidos, chuviscos da TV analógica serão coisa do passado. E vão acabar também os malabarismos que você, às vezes, tem de fazer para melhorar a qualidade da imagem. A história agora é outra. Mas antes de saber o que é a TV Digital, vamos ver como chegamos a ela no Brasil. O sistema analógico de transmissão que está sendo substituído pela TV Digital é, basicamente, o mesmo que foi usado nos anos 50, quando a TV começou a funcionar no Brasil. Com a evolução dos equipamentos e das câmeras, a qualidade da imagem e do som que eram gerados nos estúdios foi melhorando. Mas, na hora em que ia para o ar, o sinal continuava sujeito a interferências que afetavam a transmissão analógica. Pelo mesmo motivo, a chegada da cor nos anos 70 foi um salto de qualidade que nem sempre pôde ser apreciado em todo o seu potencial. E aí chegamos a essa virada de século de tantas revoluções tecnológicas. Uma dessas revoluções é a TV Digital, que vai estar agora ao alcance do consumidor brasileiro de TV aberta. Vamos ver o que é, afinal, a TV Digital. Na TV Digital, os sons e as imagens são digitalizados e transmitidos com o mesmo tipo de linguagem dos computadores. O processo é muito semelhante ao que fez a gente trocar os antigos LPs de vinil por CDs, os filmes fotográficos por cartões de memória e as fitas de vídeo pelos DVDs. Na tela da TV, a vantagem mais visível da transmissão digital é o fim dos fantasmas e ruídos. Um conforto que apenas os consumidores de TV por assinatura vinham podendo desfrutar. Eu estou aqui assistindo a TV analógica com a Dona Tereza. Ela adora televisão e ficou muito interessada na TV digital, não é Dona Tereza? Pois é, uma das dúvidas da Dona Tereza é a seguinte. Ela vai ter de trocar de aparelho de TV para receber o sinal digital? Não necessariamente. Haverá um longo período de transição no qual as emissoras transmitirão em digital e em analógico. Para isso, o governo emprestará um canal a cada emissora para que elas possam iniciar as transmissões digitais. Quando as pessoas dispuserem de receptores de TV digital, todos os canais atualmente utilizados pelas emissoras serão devolvidos ao Estado. Com este processo de transição, ainda teremos, por algum tempo, duas possibilidades de assistir a TV digital. Com um aparelho de televisão digital ou com um decodificador, que poderá ser acoplado a qualquer aparelho analógico e que transforma o sinal digital em analógico para que ele possa ser recebido nos televisores atuais. Mas é preciso lembrar que imagem de boa qualidade é apenas uma das muitas vantagens da TV digital. Vai que acontece um previsto e você está num lugar onde não tem TV. Exatamente nesta hora está começando um jogo da Copa, uma final de campeonato, um capítulo decisivo da novela ou uma cobertura jornalística importante. Se você estiver com o celular funcionando e a transmissão de TV aberta nesta área for digital, esse problema não vai existir. Todos vão poder assistir a sua TV quando estiverem fora de casa, no ônibus, na van, no carro, ou ter uma televisãozinha portátil, como se fosse um radinho de pilha. Isso porque a TV digital vai permitir a recepção em movimento, com qualidade perfeita, em aparelhos como TVs portáteis, palm tops e, claro, celulares. O que muita gente também se pergunta é o seguinte, qual a vantagem da transmissão de TV aberta digital para quem compra as TVs super modernas de tela plana, como essas desta loja aqui? A principal vantagem está bem diante dos seus olhos, desde o início deste vídeo. Nessas imagens produzidas com câmeras de TV de alta definição, ou HDTV, fica ainda mais fácil sentir o espetáculo que a revolução tecnológica da TV aberta digital vai levar para dentro da sua casa, de graça. Legal, né? A primeira grande diferença da TV de alta definição para a TV convencional está na chamada resolução. Ela pode ser percebida na nitidez com que você vê as imagens, na textura dos objetos e das superfícies. Tecnicamente falando, a diferença entre uma imagem de TV digital comum e uma imagem de TV de alta definição está no número de linhas da tela do seu televisor. Na tela de TV convencional, mesmo em aparelhos que tiverem o decodificador para receber sinal digital, cada fração da imagem que você vê é formada por 480 linhas, que ocupam a tela em altíssima velocidade. Já no display de TV de alta definição, a mesma imagem é formada por 1.080 linhas, mais que o dobro do número de linhas no mesmo período de tempo. O resultado é uma qualidade de imagem muito superior. Outra grande diferença da TV de alta definição para a TV comum, você também está vendo desde o início deste vídeo. É a abrangência do alcance da câmera, imitando o potencial do olhar humano e ampliando a visão para as laterais. Só para comparar, você quer ver como ficaria essa imagem se ela não estivesse em uma TV de alta definição? Música E essa espetacular revolução tecnológica não vai parar Mais um tempo e as emissoras de TV aberta brasileiras vão poder oferecer ao cidadão consumidor Sempre de maneira gratuita, uma série de outras aplicações Entre as novas aplicações estão a possibilidade de ver diferentes ângulos de câmera em um mesmo canal E a transmissão de informações e dados simultaneamente à programação Com isto, será possível, por exemplo, que um fã de futebol saiba a um toque no controle remoto Todas as informações sobre os times em campo Ou que uma dona de casa possa saber a sinopse do capítulo perdido da novela Não é fantástico?